do mar e das ondas os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo porque as forças dos céus serão abaladas então eles terão o filho do homem vindo numa nuvem com grande poder e glória quando estas coisas começarem a acontecer levantai-vos e erguei a cabeça porque a vossa libertação está próxima tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula da empriadez e das preocupações da vida e este dia não caia de repente sobre vós pois este dia cairá como uma arrodilha sobre todos os habitantes de toda a terra portanto, fiquem atentos e orai a todo momento a fim de ter-te expulsa para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar-te em pé diante do filho do homem por hora da salvação glória ao Senhor Página 4 do livrinho de canto da igreja a cada domingo do advento nós acendemos uma vela da chamada coroa do advento nós aqui na Santa Antoninha temos um coxinho do advento mas as quatro velas simbolizam a nossa esperança de um Natal como nunca vivido antes por isso cantaremos alegrai-nos Ele está bem dentro sim, alegrai-nos Pai do Senhor alegrai-nos Ele está bem dentro sim, alegrai-nos Pai do Senhor Meus queridos amigos e irmãos do Coral Arcoíris com suas participações especiais Meus queridos irmãos e irmãs na fé A palavra de Deus hoje sintetizada nas três leituras em uma única palavrinha chama-se Vigilância É hora de colocarmos o despertador Despertador Colocarmos o botãozinho para cima Porque na hora que o despertador de Deus tocar nós devemos estar acordados A primeira leitura que é uma pequenina página do evangelho da profecia de Jeremias fala fala de um reino de justiça Deus quer que as pessoas vivam um dos cinco grandes valores essenciais que o levam ao seu colo que é o reino da justiça do amor gratuito da verdade da liberdade e da paz enquanto começamos no primeiro domingo da diventa a preparar a festa do príncipe da paz que é Jesus que devolve a paz que o pecado nos rouba somos convidados pelo profeta Jeremias a examinar como vai a nossa justiça nas nossas relações com Deus conosco mesmo e com os outros cometemos muitas injustiças ou por discriminação ou por excepção de pessoas quando as pessoas não nos convêm ou são incômodas nós as marginalizamos e as discriminamos às vezes até mesmo nos tornando deuses sobre suas atitudes e seu comportamento sem saber o que está por detrás de determinado comportamento cada vez que eu invito um juízo sobre alguém que eu condeno alguém eu me torno Deus sobre este alguém nós também cometemos injustiças por acepção de pessoas há aquelas que nos convêm que nos dão lucro oportunidades que nos são simpáticas queridas a estas nós fechamos os olhos a boca e os ouvidos a todos os erros que cometerem sem vivermos o evangelho que pede a correção fraterna hoje então somos convidados no primeiro domingo da diveta a perguntar eu sou justo em minhas relações? o evangelho de São Lucas parece a princípio apavorante mas ninguém que veio aqui precisa ter medo a mensagem do serviço que de hoje no site da arquidiocese diz não tenhais medo Jesus diz erguei e levantai a cabeça porque a vós nada acontecerá pois tem despede escusastes-vos para que houvesse justiça no mundo esses cataclismas essas revoltas naturais nós já estamos assistindo a insensibilidade perante as mortes nós já estamos assistindo as falcatruas e corrupções e mentiras e descasos daqueles que deveriam estar a serviço do bem público nós já estamos assistindo haja visto que o projeto da ficha limpa não foi aprovado pela Câmara dos Deputados milhão e trezentas mil pessoas assinaram um pedido aos deputados da Câmara Federal para que aquele que tivesse algum processo na justiça primeiro resolvesse o seu problema para depois ser aceito no partido e ser então votado setenta por cento dos que votaram o projeto ficha limpa tem processo na justiça roubaram e não devolveram como fazer como ser cristão diante de um padrão antológico desse como permitir que Jesus nasça com alegria no meio de um esquema desse como ser profeta conivente caradinho mas o senhor não falou que a gente não deve ser Deus sobre o outro e poderá o governador de Brasília já teve a sua oportunidade já foi cassado uma vez e o povo votou nele de novo agora está com processo de impeachment de novo por favor o povo tem o governo que merece não podemos ser frouxos temos que ser profetas autênticos transparentes sim sim não não e aí vem a primeira carta de São Paulo a comunidade de Tessalônica uma comunidade que não sabe viver a justiça e que não tem noção dos valores essenciais é uma comunidade honrosa da qual ninguém quer participar é onde um inveja o outro onde um puxa tapete do outro onde um fala lá do outro quantas pessoas que passam na frente da nossa igreja vixe aqui não quero nem entrar aqui tem um cheiro de fofoca de inveja de ciúmes como é a minha comunidade como é a minha casa então o grande propósito deste advento para mim e para vocês é o e para vocês